E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Vamos pro vídeo de reação de hoje, estamos no canal da GR Explode E vamos fazer, temos feito bastante reação aí no canal da GR, né? Só tá saindo som foda aí Temos um feat aí, né? Temos o Salvador e o Caveirinha, muito massa, hein? Muito massa esses dois aí, minhas expectativas estão muito altas, hein? Caveirinha, muito zica e Salvador só está soltando bomba Meu Deus do céu, Salvador tá estouradasso Tudo que esse menino solta é um sucesso Vida de celebridade, chama a música E play Foi O GR faz uns videoclipe muito zica É uma produção foda L.I.T. Cadê vocês quando eu mais precisei? Não tava lá nem me abandonou É na pior que cê vê quem é quem Quem tá por grana e quem tá por amor Depois não vem me falar que é da gang Que eu tô sumido e o tempo passou Meu filho, eles não querem seu bem Vem que a minha mãe me avisou Amigo do peito é o meu colete Falta laringa, bela sem macete Quero os de verdade aqui fazendo grana Rios de mentira bem longe da gente Amigo do peito é o meu colete Falta laringa, bela sem macete Quero os de verdade aqui fazendo grana Rios de mentira bem longe da gente Não é imaginação É realidade O neguinho do fundão da leste Milionário com 12 anos de idade Sabe que é difícil eu colher Só entende quem vem de onde eu vim Lutando pra vida melhorar Hoje onde moro não tem igual a mim Então vamos que vamos Diretamente do fundão do extremo leste Não se pode vir em essa banda da Lima Vida de celebridade Tô vivendo vida de celebridade Eu tô vendo muita dessa falsidade Tô correndo na direção da minha felicidade Vida na comunidade Mó veneno E na minha dificuldade Cês nem vendo Hoje vem com amizade Mas eu corto pela base Comigo os de verdade ganhando ou perdendo Vários querendo meu mal Mas eles só se dão mal Pode falar a vontade Só não fala na minha cara Que se eu cobrar as ideias Eu sei não ficar legal Meu brilho é forte Sem um fiscal de ninguém Só porque o seu não brilha Que culpa meu brilho tem Tava escrito nas estrelas Vários anjos me rodeiam Sempre sob o meu destino É não ser menos que ninguém Sem querer ser mais também Sempre tive os pés no chão Abaixo do criador Todo mundo é igual Quem se é especial Não viu o tamanho do mudão Nós somos salgão de areia Pelo chão do litoral Então Longe de mim Querer ser maior Mas eu não nasci Pra ver olhar de dó Revolucionário Eu sou desde menor Eles me matando Eu voltando maior Então não vem me divamar Distorcendo meu passado Eu até acho engraçado Quem ficou pelo caminho É quem deixou a desejar Quem sempre foi um bota firme Tá até hoje do meu lado Amigo do peito É o meu colete Faço talarica É bala sem macete Quero de verdade Aqui fazendo grana E pros de mentira É só bala e cacete Não é imaginação É realidade O neguinho do fundão da leste O neguinho do fundão da leste O milionário com 12 anos de idade Sabe que é difícil chegar Só entende Quem vem de onde eu vim Lutando pra vida melhorar Hoje ou de morro Não tem igual a mim E o esquema que o Salvador veio fazendo também Rimando os finais É um trampo de muita responsa Muita responsa mesmo A parte do Salvador As ideias que ele veio mandando ali Tá muito foda Tá uma letra muito cabulosa O Salvador tá mandando muito bem Todas as músicas que ele lança Ou que ele tá fazendo participação Desde o primeiro som que esse menino apareceu Estourou de um jeito Ele realmente manda muito bem Ele tem uma maneira muito dele Eu acho que a questão da voz também É tudo, sabe? É o pacote E o Caveirinha é a mesma coisa O Caveirinha é a mesma coisa É o outro que é um sucesso Que merece muito tudo que tá colhendo Eu espero que colha muito, muito, muito mais ainda Mas tudo que lança também É um sucesso Eu gosto muito da maneira que Que vem as músicas dele Que ele escreve as músicas dele Sabe? Tipo, esse refrão que ele cantou aí E todo o verso dele também Eu tenho acompanhado todos os últimos lançamentos do Caveirinha Alguns tem até reação aqui no canal E tipo assim, muito foda, né cara? Muito, muito foda Ele tem músicas Que são pra você curtir Pra você dançar Só que ele também tem muitas músicas Onde ele tá passando a visão da vivência dele Entendeu? Tipo, da história dele Do caminhar dele até chegar aqui É muito foda isso Porque ele consegue fazer os dois E faz os dois muito bem Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgridoceAnderlineIndie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!